E aí, pessoal! Hoje eu vou fazer uma série especial de alguns amigos nossos. Nós tivemos a honra de conhecer aqui em Maceió e levou a gente para jantar em lugares, bater papo, regar amizade. E eu fiz questão de estar aqui registrando isso, né? Porque são pessoas que vieram de longe para conhecer a gente, são pessoas que a gente já conhecia e a gente ficou muito honrado pelos convites que nós recebemos para fazer parte da mesa dessas pessoas e a partir de agora você vai saber quem é essas pessoas. Se liga aí! Eu gaúcho, eu patati. Pessoal, estamos com a honra aqui de receber a ninja na estrada. A gente vai almoçar. É, fomos convidados por ela e a gente vai agora almoçar bem aqui do lado, ó. Olha que maravilha! Ainda bem que é perto, né? Próximo de casa. Aqui, ó. Nesse restaurante. Se eu falar para vocês que um dia eu falei, um dia eu vou comer esse imperador de camarões. Chegou o dia, meu amigo. Olha a honra de ter esse convite pela ninja na estrada. Obrigado, viu? Que delícia! Isso aí, vamos lá! Vamos lá para ver isso. A Cláudia está fazendo o pedido do... Ela vai apresentar para a gente o chiclete de camarão. Olha aqui, ó. Imperador de camarão. Olha, gente. Que legal. Tecnologia. Ó, tem os outros pratos aqui, ó. A gente vai no menu que você falou, Cláudia. Então tá. Você já escolhada, já manda um camarão aqui. Olha lá, adicionar. Olha lá, duas pessoas. O de duas dá para cinco. Tem entrada? Acho que não, né? Não, não, não. É porque ele é servido. Não tem entrada. Ótimo. O seu arroz? Arroz branco, alho colorido ou de óculos? Você vai dizer qual que é o batata? Gente, então eu vou no de alho, vocês comem alho? Ah, adoro! Então bora, fechou o alho. Escolha a sua batata frita ou palha? Não, tu que vai dizer. Tu que vai dizer, Cláudia. Ah, é? Vai, vai. É aqui a nossa guia de turismo. Não dá. A Cláudia da Luz uma viagem. Olha lá, o pedido. Olha lá. Enviar para o cartãozinho. Olha que legal, gente. Tem que passar esse cartão QR Code aqui, ó. E o pedido vai direto lá para a cozinha. Olha que massa. Corta o cartãozinho, QR Code. Foi. Fazou. Pronto, comprei o pedido. É assim que faz o pedido aqui no Imperador do Cavalão. Chique, hein, gente? Vai na bebida, vai na bebida que tu pediu tua bebida. Acabou que vem a bebida. Né, diva? É isso aí. Rapaz, eu fui pedir a cerveja aqui. Eu vou falar uma coisa que é uma bobagem, claro. Mas para nós, que viaja, para nós é muita coisa. Comecei a ver aqui o menu. Menino céu. Uma Heineken é 20. 20 pila. Só a justa causa. Aqui mesmo isso. Olha a Becker chegando. Você veja que é boa, viu, gente? Essa Becker aí, ela imita a Heineken. É o mesmo sabor. Não sei de onde o cara tirou essa receita, mas é como se fosse a Heineken. Muito boa essa Becker. Você veja a Becker. Ali a Cláudia. Vamos lá, está aqui a Kelly, que é a chefe aqui do camarão. Ela vai explicar o que é esse chiclete, gente. Boa tarde, gente. Bom, o chiclete, ele é o camarão solteado no azeite de dendê. Ao molho de cinco queijos. Quais os queijos? Corbonzola, provolone, requeijão, mussarela e parmesão para gratinar. Então, ele vem acompanhado de arroz e a batata palha que é feita aqui. Entendeu? Então, para quem... Esse prato, nós somos patenteados. E para quem realmente gosta de queijo, é um ótimo prato. E é o nosso carro-chefe. Isso. Daí eu falei para a Erika, vocês têm que conhecer, porque para mim é o melhor chiclete, camarão, que eu conheci ela aqui. Já tentaram imitar, eu já comi em outros lugares, mas não é igual que você. Não é igual. Não. Tá bom? Camarão é camarão. É, camarão. Obrigado, viu? Obrigada. Isso aí, gente. É um chiclete de camarão aqui. O imperador do camarão. O imperador do camarão. Né, diva? É isso aí. Show de bola. Acabou o vídeo da nossa querida amiga, a Cláudia Curitibana, que veio nos visitar e nos fazer aqui para conhecer. Prazer, prazer por fim encontrar vocês aqui. Não é? A gente já faz tempo que está aí. Põe tantos anos. Verdade. Prazer em todos. Pessoal, eu gosto dos catafrãzinhos aqui. Muito bom, mas olha que chique. Essa minha amiga que vem morar aqui, Marcelo. Esse é outro tipo de catafrã, rapaz. Eu gosto muito mais sabendo. Catafrã. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Moscou Mule. Moscou Mule. Tem com vodka, cachaça. Gin. 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 Gengibre. Hã? Gengibre, eu acho que é essa. A Cláudia que sabe tudo. Gengibre ali, a espuma de gengibre. Gengibre, espuma de gengibre. Vamos dar um tapa aqui e ver se é bom? É com canudinho. É com canudinho? Eu já ia meter a base aqui, gente. Limão, ginger ale e espuma de gengibre. Olha que chique. E a gente adiciona gin ou vodka, dá pra escolher. Tem outras opções, mas nós temos com gin. Vamos fazer o gin, gente. Olha lá, ó. Ó o titinho aqui. Saúde. Olha que coisa linda. Dá um tapa aí, vê se tá bom. Muito bom. Bom? Muito bom. Tá. Cataflazão diferente aí, ó. Tá linda. Isso não vai ser um catafla não. Tá linda. Então vamos lá. Revoltrio, Voltaren, sei lá. Isso aí, gente. Vamos lá. Essa coisa é brincalhão, né, Cláudia? Gente, olha o que é chiclete. É muito queijo, pessoal. É cinco queijos. Olha que lindo. Ó, ó, ó. Ó porque o nome chama chiclete. Imperador do Camarão. Ó, glória. Que lindo, né? Arrozinho, batata. É um prato chique, não é, gente? É o prato mais requisitado aqui no Imperador do Camarão. É isso aqui. Chiclete. É o famoso prato. Primeiras damas, né? Vamos lá. Obrigada. Isso aí. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no Parrilha 759. Meu Deus do céu. Carnes nobres. E eu que faz tempo que eu não como carnes. Imagine só, hein? A diva está aqui, se arrumando, preparando a peruca. E nós vamos comer um carinha nobre agora. A convite da nossa amiga. Isso aí. Vamos lá. Ai, que chique. Bom, chegamos aqui. Olha que chique, pessoal. Está ali a diva e a ninja. E olha que lugar lindo. Chique. Loucos por carne. Você é louco por carne? Então, esse é o lugar. Olha essas carnes, gente. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus do céu. Bibi-bibi. Bibi-bibi, né? Bibi-bibi, aliás. Olha essa aqui, cara. Black Angus. Nossa Senhora. Vamos lá para o que interessa, pessoal. Ali atrás. Vamos lá. Aqui, né? Aqui é que sai tudo. Que faz tudo. Olha lá. Olha que massa. Barrilha está trincando, pegando fogo ali na churrasqueira. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso pedido, né? Mais um convite da nossa amiga ninja. Viajante. Que a gente vai estar jantando com ela aqui. Que é um prazer, né, gente? Esse convite muito nos honra. Muito mesmo. Obrigado. Aqui, a ninja. Também. Tudo bonitinho. O Luiz falou no vídeo. Vocês se estimam o vídeo, não? Não. Ninja na estrada. Ninja viajante? É na viagem. É na viagem. É na viagem. Eu errei o nome. Desculpa, tá? É na viagem. É ninja na viagem, gente. Isso aí. Mas aí eu coloco a condição. Está aqui a diva. A ninja está ali fazendo o pedido. Gente, linguiças. Diz ela que é três pedidos. Olha só. É linguiça com força, hein? Isso é entrada, gente. Vamos ver. Diz ela que é top team esse pedido aí. E a gente vai provar. Chegou o pastelzinho. É pastel de costela isso aí, né? Pastela de costela. Costela, gente. É o passado. Entradinha. Olha que chico esses pratos. Deve ser pedra sabão isso aqui? Bonito, né? Pedra sabão. Olha que prato diferentão, gente. Olha o peso. Pega aí. Jesus. E pesado, viu? Bom, vamos começar aqui os trabalhos com os pastelzinhos de costela. Está vindo um show para agora artesanal. Que eu experimentei. Pensa no show para diferente. Legal, né? Uh! Pensa, essa semana foi até o dia da cerveja, né? Ah, é? Foi dia do cataflã? Não, tá. Então, vamos comer um alô de cataflã hoje. O alemão chegou o pastel, já veio a costelinha. Costelinha não, a linguiçinha. Olha que maravilha. Você que entende, essa aqui é... Olha o cataflãzão gelado aqui, olha. Que coisa linda, hein? Sabe qual que é que é que é o estela? Estela e cordeiro. Cordeiro, né? Estela e cordeiro. Será que é bom, gente? Um vinagrete bom. Ah, que lindo. Uma farofa. Gente, do céu. E um pãozinho ainda. Olha que pãozinho. Uma delícia. Esse é só a entrada, gente. Será que vai conseguir o prato principal? Ah, não vai dar tempo não, hein? Olha que coisa mais linda, gente. Vamos comer? Servidos? Sim. Bom, se a gente ver no lugar de carne, tem que comer o quê? Carne, né? Na minha uruguaia, gente. Olha só que chique. E olha esse acompanhamento que chique. Farofa. Chimichurri. Vinagrete. Vinagrete. Macaxeira. Arroz pibreiro. E o feijão das fraldinhas, branquinhas, sei lá o que é isso. É fraldinha. É feijão, gente. Mas eu não quero feijão, não. Quero comer a carne. Daqui a pouco não vai na carne aqui bater pesado. Coisa linda. Vou mostrar meu rosto aqui, pessoal. Tá dando também depois? Comendo, hein? E outra coisa. Depois de comer tudo isso, agora tem a sobremesa. Petit gâteau. Petit gâteau. Café expresso. Ó. A cara de que? Ó a ninja. A ninja tá deixando a gente boa de mal acostumado. Vamos lá pra Petit gâteau. Isso aí. Olha, gente, que legal. Isso aí é muito interativo, ó. Chique, não é? Você vem aqui, você escolhe o que você quer. Clica aqui e aí você vai navegando aqui, ó. Olha que maravilha. Olha os cataflana da vida. As carnes. Pediu aqui, meu amigo? Sim. Não precisa nem garçom pra ficar te atendendo. Não, não é? Não. Não é? Clicou aqui, vai pra cozinha e já vem. Coisa linda, né? Cláudia, como? Cláudia, ela chegou o negócio dela aqui. O que é isso aí, Cláudia? É assim. Merengue de morango. Ah, merengue de morango com creme. Nossa, Petit gâteau. Nhau. Isso aí. Aê, pessoal. Cláudia, vem aqui e fica tranquilo. Eu tenho aqui, só atrás, vai em cima. Ah, é? Tem um ambiente em cima também, ó. Que maçã. Show de bola. Vambora. Vambora. Pra casa. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Vamos pra casa, porque agora... Chegou. Só se alimento aqui atrás. Vamos pegar uma carona com a ninja, com a Cláudia. Que dia maravilhoso, gente. Barba, cabelo e camanhaque. É isso aí. Pois é. Essa é a Cláudia, né? É uma amiga nossa, que viaja sozinha. É a ninja. E ela é lá de Curitiba, Paraná. Isso mesmo. A gente conhecia via internet, mas nunca pessoalmente. E nós ficamos aqui um bom tempo. Estamos em Maceió até hoje. Vamos ficar até carnaval. E ela me deu a honra de vir até aqui em Maceió pra conhecer a gente. E a gente teve momentos, assim, agradabilíssimos, né? A gente almoçou no Imperador de Camarão. À noite, ela fez questão de levar a gente pra jantar no Parrilha. Depois disso, ela voltou aqui mais vezes, né? Na cidade. E a gente virou super amigo. Beijo, Cláudia. Foi muito bom estar com você, né? Ter a sua amizade, conhecer pessoalmente. E pra gente foi muito gratificante. Divertimos muito esses dias aí que nós ficamos juntos. E foi maravilhoso. Show de bola. Vamos ver o próximo? E nós estamos chegando aqui aonde? No Par... Beach Prime. Olha só, gente. Rodízio de carne. Olha que delícia. Vamos entrar? Isso aí. Pode ser. Olha só. Vamos lá. É isso aí pessoal, e hoje nós estamos aqui aonde, aonde, aonde? No Prime. Beach Prime. Beach Prime. Nasci, olha a Lagoas. Com a maravilhosa diva, com a nossa amigona Ale, e lógico, nada menos o Big Boss. Agora eu vou só para corrigir uma coisa. Maravilhosa, Alessandra. É, maravilhosa amiga. Só para ter sua mulher maravilhosa? Não, não, não. Todas são maravilhosas, Marcelão. Todas são maravilhosas. Eu só não falei em respeito, mas tudo bem. Nós vamos hoje jantar, para sei lá, amizade, regar, aqui nesse lugar maravilhoso, não é Marcelo? Isso aí, bora lá. Isso aí, como é a vida. Linda. Saúde. Amém. Saúde. Chegou aqui o quê? Picanha australiana. Ih, que coisa cheia. Joga uma fatia aqui, meu amigo. Picanha australiana. Deixa eu pegar um pegador aqui. Aqui. Aí, tá bom você tá aqui, amigo? Não, não estraga. Não vai estragar tudo aqui. Só do sushi. Chashimi. Helikowski. Vai vendo, gente. Marcelo não é o doido do abacaxi? Eu tenho quatro abacaxi desse tempo. Ah. E agora ele nunca comeu a ceideira. Não, três desse. Ele trouxe mais um. Três espreitos ele comeu de abacaxi. Vem cá. Ele comeu quatro? Um homem com três espreitos de abacaxi. Vem pra cá. Qual peão vem aqui no rodízio pra comer abacaxi? O Marcelo. Marcelo é. É um pedimento. É um pedimento. É um pedimento. Hoje eu vou comer um pedimento todo. Deixa eu ver. Não, não. Começa. Gente, vem, vem. Valeu, garoto. Valeu, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos junto aí. Vai ninjar a noite toda. Banhar de novo. Na casa de quem, gente? De quem? De quem? Meu casal. Aí a pessoa fala. Fala pra eles que eles vão lanchar com a gente. Aí ele acaba com o lanche do lugar lá, ó. Gente, olha. Ele compra tudo do homem. Tudo de dois. Fechou a barraca do homem, Luiz. Ontem ele falou outro nome. De coca. Falei, vamos. Aí ele pediu uma loja de coca. Tomei uma qualquer grande. Daqui a pouco ele falou, não dá mais dois. Falei, vai levar mais de santo. Falei, né? Para você, Luiz. Falei, eu quero. Ah, isso, casal. E é super especial pra gente. Já são amigos nossos lá do Paraná, que a gente é de Maringá. E foi uma coincidência muito incrível que a gente ficou em Pernambuco um bom tempo. Nesse período, eles mudaram aqui de Maringá para Maceió-Lagoas. Olha que coincidência. E a gente tava pertinho. A gente ia passar aqui por Maceió. E coincidiu que depois de dois, três dias que eles chegaram aqui de mudança, nós passamos por aqui. O que aconteceu? Passamos e ficamos, pessoal. Além da cidade ser maravilhosa, linda, a gente se sentiu em casa. E a gente fez muita festa com o Alessandro e com o Marcelo. Muitas. Na casa deles. Quem acompanha história aí sabe, viu? Mas a gente registrou esse momento maravilhoso aí no restaurante, que a gente se divertiu demais da conta. Mas a gente se diverte muito mais. A gente faz muitas coisas aqui juntos, churrasco, pizzaiada, na casa dele. É uma festa. Nossa, sentimos em casa. Então, gratidão sempre por esse casal maravilhoso que a gente ama muito. E agora vai começar o quê? O show aqui na pizzaria. É isso mesmo, pessoal. Sempre tem um showzinho à parte. Bem legal. Vale a pena conferir. Vamos ver o que tem de bom hoje na pizzaria. Olha aí, ó. Chegou. Parabéns, palê. Parabéns, palê. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É isso aí, gente. A vitória é show aqui em Maceió Lagoa. Coisa linda. Olha aí, ó. Foi bola. Parrapo. Ale, aniversário de hoje. Coisa linda. Eita. Esse é um casal que a gente, quando esteve lá em São Miguel dos Milagres, a gente se conheceu fazendo um passeio nas piscinas naturais. E eles moram aqui em Maceió. Mas eles têm pousada lá em São Miguel dos Milagres. E a gente conheceu, que é o José Farrapo e a Alessandra, mais conhecido como Lê. E a gente se tornou amigos. E ele também nos convidou para ir nessa pizzaria aqui em Maceió. Uma famosa pizzaria aqui. E a gente passou também uma noite agradabilíssima, comendo pizza, conversando, fazendo mais amizades. A gente levou uma galera lá nessa pizzaria. Além do José Farrapo, a gente acabou convidando o Marcelo e a Alessandra, né? A mulher do Marcelo. Convidou o Claudião e a esposa dele também, que é lá da Orange Box, nosso amigo também que a gente conheceu aqui em Maceió. E foi uma festa. A gente também acabou conhecendo e pegando amizade com a Fran. Fran e o esposo, né? Lá da Taizil. Ela tem uma sorveteria aqui na frente de mar aqui. Mas foi fantástico. Foi uma noite também espetacular. E a gente regou amizade, fez mais amigos, conheceu mais pessoas. E o José Farrapo e a Alê, ó, beijo no coração também, que vocês também são especial. É nossos amigos. Sempre a gente se conversa, se tromba. E estamos aqui, né? Pegando amizade, fazendo mais amizades. E foi muito bom essa noite. Foi demais da conta. É uma pizzaria show. Uma pizzaria boa aqui, famosa aqui em Maceió. Que a gente teve o prazer de conhecer através do convite do José Farrapo e da esposa dele, Alê. Foi demais. Outra noite memorável e inesquecível. Valeu, gente. Obrigado mesmo. É isso aí. Vamos almoçar no Coconute. Vamos lá. Seguir uma mesa aqui agora. E vamos lá. Aniversário da Diva. E a gente foi convidado por esse casal maravilhoso, Vinicius e Michele, que ela está comemorando aqui. Opa! Isso aí. Olha que vista maravilhosa. Vista frente mar, gente. Maceióla, Boas. Que privilégio, né? Que delícia. Vamos lá. Olha a vista. Liga na visão. Pessoal, eu já vi caipirinha de kiwi, morango. Mas de banana é a primeira vez. É perigo de banana é a primeira vez. Olha, indicação de Michele e Vinicius. Vamos lá. Feliz aniversário pra ele. Feliz aniversário pra Diva. Trenque Pula. Vamos provar essa bagaça aqui. De mamão. Ou, quer dizer, de banana. Só vira ele e me dá aqui, que eu tinha filmado. Olha a reação. Caralho! Que delícia. Foda-se. Muito bom, gente. Show de bola. O que que é isso aqui, Vinicius? Você que entende? É banana da terra. Não, a carne em cima. Esse é ervas finas com mel. Fala que você é louco. Fala pra você que entende, Michele. Isso é peixe com ervas finas com mel do engenho. Peixe com ervas finas com mel. E banana da terra. E banana da terra. Mas a banana não vai dar na água? Adoro banana. Para com isso, hein? Hoje ela tá na banana. Tá na banana. Carpeirinho de banana. Banana sei o que. Adoro banana. Vamos comer. Olha o que se babando. Olha o que ele está levando. Babou. Oi, Celso. Oi, eu vendo flores da Michele. Você não me deu flores, a Michele deu, Luiz. Isso é um caso de amor. A Michele atravessou eu, porque eu ia pegar. Ela nem deixou falar e falou. Para de ser macapéio. Né, Michele? Eu ia pegar flor pra dar pra ela. Se nem deixou eu respirar. Não. Quando eu ia falar assim. É porque o seu caso de amor é com o Vinicius. Aquele ali. O Vinicius. Quer um amor? Não. Quer uma flower? E aqui o meu é eu e o Michele. Iiii. Mano, como é assim não? Uma flor com uma linda flor. Hoje ela amerece. Não é hoje, Michele. Hoje foi. Mas é que hoje é especial. Uma cara é isso. Vem cá, amor. Olha, flower maravilhosa. Camiche. Deu pra minha esposa. Quer que eu faça de conta e dê uma pro Vinicius? Não, pra você, amor. Não, pra você. Você merece, linda. Uma flor pra outra flor. Uhul. Olha só esse bolo maravilhoso. Vai ser o Vinicius com aquele. A diva. Vinicius tá aqui com a carne dele de alegre. A Michele já louca pra comer. Pra atacar o bolo. E a gente tá querendo bolo. E a diva tá aqui babando. Luiz, quantos anos eu tô fazendo? 26. 25. Quanto? 25. Ah, deixa ser vitímoso, Luiz. Gaiato. 25 que você tá comigo. Gente, parabéns pra você. Olha que morangão do Nordeste maravilhoso. Obrigada, Luiz. Bem-vindo, Vinicius. Aqui é o morango do Nordeste. Obrigada. Muito obrigada por comer. Tá com fome? Muito. Quer adoçar a chapa? Eu e a Michele não pode ver doce. Não pode ver doce? Não. Duas chocólatras. A Michele já tá preparando os pratinhos. A Michele já tá preparando os pratinhos. Já separou tudo aqui. Olha a rapidez. É alcoólatra. Tudo distribuído. Ele falou outra palavra que nem existe. Então é alcoólatra, é chocólatra. É chocólatra? É. O alcoólatra é esse aqui, ó. Não. Não. Vamos lá, gente. Parabéns pra você. Bora lá. Parabéns pra você. Pode dançar essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Eeeh. Tranquipula. Viva diva. Viva diva. Maravilhosa. Linda. Maravilhosa e gostosa. Ah, Luiz. Corta, bebê. Corta, bebê. Não senta nada. Faquinha. Corta. Eu pensei que ia cortar você. Corta. Primeiro pedaço é pra quem? Pra Michele e pro Ví. Aí do teu ladinho aí. Aí, olha. Cadê o farófio e a Lola? Ele é pra ir. Luiz, eu vou te dar um morango. Não, primeiro tem que dar pra Michele que ela tá babando, esfumando, ó. Ela merece, olha, um pedaço de bolo. Ah, não fiquei, cortei muito pequeno. Da onde, Luiz? Corta, repete. Primeiro pedaço do coração pra você, mas é pra minha amiga Michele. Eeeh, Glória. Você acha que eu ganhei uma flor dela? Você acha que eu ganhei uma flor dela? Ó, fiquei nervosa. Garfo. Você acha que eu ganhei uma flor dela e vou dar pra você, Luiz? Grossa. Só por causa de uma flor. Você se vende fácil, hein? Por causa de uma flor. A flor tem uma história. Grossa. Tudo bem. Obrigada, gratidão. De todos nós, de todos nós. De todos nós. Aê, arrasou. Esse casal também é dez. Casal de gaúcho. Veio lá do Rio Grande do Sul. Eles se instalou aqui, em Maceió Alagoas. Às vezes moram aqui. Que é o Vinícius e a Michele. Gente, é fantástico esse casal. A gente foi lá no Parmegiana, né? Um restaurante que tem aqui frente mar. A gente não fez muito registro, né? Porque a fome era tanta esse dia. Que a gente comeu mais, bebeu, conversou pra caramba. E acabou nem fazendo um registro tão assim amplo, né? Mas é fantástico. É outro casal também que a gente vive na casa deles. Fazemos muitas festas juntos. São pessoas incríveis que a gente também está, ó, no coração. Vinícius e Michele. Coisa boa, né? Coisa boa encontrar pessoas maravilhosas. Que nos fazem feliz. Que nos trazem esperança. E essas pessoas, dentre muitas, que a gente encontra pelo caminho, né? Nessa nossa vida de viagens. Que a gente fica muito grato. Muito grato mesmo. A todas essas pessoas que... Que vêm até nós conhecer a gente. Que nos dão apoio. Que conversam com a gente. Que é fã da gente. Que falam que a gente é uma inspiração pra viagem dele. Pra mudança de vida. A gente fica muito feliz. Porque toda pessoa que a gente encontra. Que quer ter uma vida como a nossa. A primeira coisa que eles falam. Meu sonho. Um dia ainda eu vou realizar. Acredite. A gente também, lá no passado. Tudo isso que a gente tá vivendo hoje era um sonho. Hoje não mais, né? Hoje é uma realidade viva. E a gente não se arrepende de um minuto. E as pessoas sempre perguntam. Ah, mas e daí? Que vocês estão gostando? Nós estamos amando. Começamos um pouco tarde. Aliás, tem um ditado que nunca é tarde, né? Desde que você faça. Mas é uma vida que eu... Eu não quero outra. Eu e a Erika, a gente não quer outra vida. Essa tá bom demais. Ela vai ser assim até quando Deus quiser. Pensar em voltar à vida tradicional? Jamais. A gente sempre fala isso. Não voltamos pra vida tradicional. Porque essa vida, ela nos completou, né? A gente conhece pessoas, amigos. Faz novos amigos. Conhece novas culinárias. Novos povos. Novas cidades. Novas culturas. E isso não tem preço. E a liberdade que essa vida nos dá, ela é espetacular. É espetacular, né? Então, se você tem um sonho, se você quer ter uma vida igual a gente, da gente, não desanime. Vai em frente. É seguro. É gostoso. É viável. E pode apostar. Você vai ser muito feliz com essa nova vida se você optar. Valeu? Beijo no coração pra todo mundo aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.